E aí, meus sapatos, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu. E estamos de volta com a nossa série de Rending Factory 2, pessoal. O lance é o seguinte, eu não fiz muita... eu não fiz nada, né? Porque ainda é o mesmo dia, então... eu quero ver o que eu posso fazer ainda. Deixei no quadro de avisos. Deixa eu ver o que acontece aqui. A Rosalind quer que eu pegue um... um peixe pra ela, né? Um salmão, eu não vou fazer isso. E a Kami quer que eu faça uma brincadeira com ela, tipo... É uma... uma competição de quem coleta mais Redgrass. Eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou aproveitar pra poder pegar essa missão da Tanya aqui. Já que é de dia ainda. Vou ter que derrotar uns Orcs aí. Bora lá. Eu quero que você derrote 10 Orcs. Beleza. Ele só aparece durante a manhã. Bora lá. Bora lá, bora lá. A floresta tinha triste. As meninas ainda estão ali, as... As gêmeas. Bora lá, pra cá. Aqui estão meus inimigos. Bora lá. Ah, inimigo novo. Olha só. Deixa eu colocar mais raiz. Vou pegar. Com certeza eu vou. É pra lá. Se derrotar os Orcs. Vou derrotar os Orcs. Bora lá. Olha lá. Será que eu vou conseguir a tempo? Não, é cinco. Vou ter errado aqui. Não. Ok. Eu só pegando esses tecidinhos aqui. É, eu sei que eu tenho nove deles guardado, mas... Agora que esses tecidos aqui, eu acho que eles são... Uns level tudo variado. Ah, level três isso aqui. Sim, agora a gente vai conseguir itens de qualidade maior. Diferente do primeiro Runifactory. Ah, aqui os itens de qualidade maior vendem por mais dinheiro. Um pouquinho mais. É justo? Ah, eu consegui. Vamos usar a magia Escape. Não, espera aí. Essa não é a magia Escape. É Escape aqui. Bora, vai. Já vou usar de novo. Ah, eu sou transportado pra entrada da minha... Da minha fazenda. Olha só. Essa magia é muito boa. Agora é só entregar a quest pra Tânia. Não vai dar mais pra eu fazer outra missão hoje. Minha recompensa, 600 gold. Ah... Ok. Parece que eu vou conseguir armas mais fortes. Quando eu for derrotando os bosses. Ah, foi basicamente isso que ela disse. Beleza. E o que eu tenho pra fazer agora? Eu não tenho realmente nada. Ô, lag. Caraca, um monte de gente vindo ali, tudo grudado uma na outra. Cheio de bug. Bugs. Ok. Ah, e eu ir voltando pra casa. É mamãe. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra Ilha Blessia. Eu acho que eu aguento lá. Quero dar uma olhada lá e ver o que eu vou precisar. Agora o chefe que tem lá, eu não vou peitar não. Agora não. Deixa eu ver o nível de dificuldade. É quatro estrelas, eu acho. É. Aron, não posso acreditar em você. Por que você veio aqui? Você sabe que você não é permitido a estar aqui. Você deveria escutar a Camille. Eu tenho certeza que a mana também te disse. Bem, eu sei. Mas você acha que poderia manter um segredo do meu professor? Hum, ok. Eu acho. Mas o que você está fazendo num lugar tão perigoso como esse? Eu estou procurando por pistas sobre meu pai. Seu pai? Ah, eu entendo. Pistas sobre o Kyle? É. Eu entendo. Eu não vou falar pro seu professor. Nem nada do tipo. Ah, se você tiver algum problema, venha falar com a gente. Ok, obrigado. Ah, nem nada. Pra que são os amigos mesmo, né? Certo. Vamos voltar. Tome cuidado. Ok. Apareceu Camille para avisar que esse lugar aqui é perigoso. Tem dois escorpiões em vez de um. Se me envenenar aí, aí lascou, né? Lascou. Opa. Não aconteceu. Olha só. Tem tomate. Tem um monte de coisinha aqui que sobreviveu. Sobreviveu mais do que eu imaginei que sobreviveria. Soltei a magia sem querer aqui. Vamos, Ju. O que essa pedra diz? Uma fruta do verão. Espinhosas. Difícil de segurar. Traga seis deles, mas eu só vou receber à noite. Só à noite? Ok. Já é de noite, já. Tecnicamente. Uma fruta do verão. Que é espinhenta. A gente está com a resposta debaixo do nosso nariz. É o abacaxi. Espera aí. Olha só que legal. Eu não vou precisar fazer isso aqui. Recolher. Bem legal. Olha lá. Ele quer seis. Espera dar sete. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Tá. Agora é só jogar o item aqui, né? Bora lá. Vamos ver se eu lembro. Está desaparecendo. Obteve o fragmento de pedra azul. Bem, vamos continuar. Sim, a gente vai, mas... Tem que arregar essa área aqui. Depois eu vou consertar essa plantação. Foi muito bom, olha. Eu não imaginei que isso aqui ia sobreviver. Mas é muito perigoso ir para ali. Mas eu vou tentar dar uma olhada. Só para, né? Ver o que está acontecendo. Pô, esse regadorzinho aqui, né? Quando a Yui estiver vendendo... A forja... A... O local de fazer medicina, esse tipo de coisa. Eu vou começar a fazer os upgrades nas ferramentas. Mas por enquanto não dá. Enquanto ela não estiver vendendo isso, não dá. Olha lá, vamos pegar a nossa espadinha. Eu sabia que aqui tinha laranja. Ah! Toma aí. O bichinho ficou tonto aqui. Toma aí. Tá, esse é um novo tipo de inimigo, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue liberar algumas áreas do jogo. Pelo menos na Ilha Blesa. Porque na... Floresta Triste... Eu preciso de... De pique-tônip. Que eu ainda não tenho. Dá para lá. Ah, tinha uma runflower aqui. Olha só. Eu não consigo ver nada. Eu estou apanhando aqui. Vamos jogar essa pedra de ischim. Vá para a Ilha Blesa, a North Beach. E derrote três Dark Stalkers. E só aparece a noite. Tá. Acho que eu posso fazer isso depois, no outro dia. Corre, ó. Ou ele é metal de fogo. Altos insetos aqui. Eu só liberando, né? As áreas que eu posso explorar. Ou pantera vermelha aqui. Vamos ver quanto ela bate. Ela bate forte. Sete de dano por hit. Oito. Se eu for pego num combo de duas delas, eu estou lascado. Ainda mais se eu pegar stun. Mas tem mais laranjas aqui. Ok. Dá uma curadinha aqui, porque tá brabo. Olha o tamanho desse portal. O que isso diz? Uma flor da primavera que cresce... É... Se banhando as... A... Na... Na luz da lua. Traga seis delas. Uma flor da lua. Ah. Moonflower. Aquela flor amarelinha básica. Tá. Eu vou precisar anotar tudo isso. Porque eu vou precisar plantar essas coisas. Pra poder ir adiante na história. Pois é. E aqui? Ah. Aqui é a de derrotar três Death Stalkers, né? Eu esqueci desse detalhe. Tá. Eu acho que pro norte... Vou ter que vir por aqui. Death Stalker. Eu não lembro que tipo de inimigo é esse. Ele aparece à noite. Eu acho que é esse escorpiãozinho aí. Eu não tenho certeza não. Oh, calma aí. Eu tenho esse bichinho de fogo aqui. Mano, esse bicho de fogo aqui é muito chato. Porque ele aparece e desaparece. Aí ele vai causando dano. Tá, mas cadê o Death Stalker? Não apareceu? Ou é esse bichinho de fogo mesmo? Eu não sei se é esse escorpiãozinho ou se é o Elemental de Fogo. Cadê o monstro? Tá aqui. Ah, eu não consigo pegar ele. Masia de cura. Masia, tá certo. Tá, eu vou precisar começar a trazer armas mais longa ao alcance. Tipo magia de água também vai ajudar. Derrotei uma. Ah, eles só respawnam depois que eu derrotar tudo. Aí ó, consegui derrotar todos eles. Derrotei três Death Stalkers. Ah, então eram os caranguejinhos mesmo. Caranguejo, o escorpiãozinho. Então tá. Sai. Ok. Bora lá ativar logo aquela pedra antes que o dia vire. Eu não consigo fazer nada ali. O quê? Tá desaparecendo. Consegui mais um fragmento de tábua azul, né? Pedra azul. Agora só descobri uma área nova aqui. Tá. Área e todo o solo na Blesser Island Soul Tress Beast. Bish. Bitch. Tá, não vai dar pra eu fazer isso hoje não. Já tá dando meia noite já. Uma pergunta de todas as questões. Responda correntemente e você vai ganhar uma Stony Tablet. Pergunta número. Qual o nome do evento na quarta semana do verão? Festival da dança? Festival da colheita? Festival da flor? Ou festival da pesca? Eu acho que é festival de pesca. Eu não tenho certeza. Resposta errada. Deu uma olhada novamente no calendário. Tá, vamos tentar de novo. Ah, eu posso tentar de novo. Vamos ler. Letra C. Também não? Não tô lembrado dos festivais. Festival da dança, né? Aí, acertei. Próxima pergunta. Qual desses você não pode plantar no verão, né? Tomate, Corn, Onion, Eggplant. Eggplant. Que? Tá certo. Ah, é, Onion. Eu esqueci que Onion nesse jogo é de... Primavera. Porque... No Rune Factory 1 era de verão. É, acontece. Quando eles mudam. Ah, pergunta número 3. Ah, as... Fireflies, como é o nome disso? Vagalumes podem ser vistos no verão. A que horas? Acredito eu que às 10 da noite. Aí, ó. Lembrei. Dois machos podem ser encontrados na Ilha Blessa Clifftop durante o dia. Eles são Flor, Leão e... Goblin Dawn, B... Shipsqueak, Troll C... Troll Dre, quer dizer... Goblin Gangster. Não sei, eu acho que é Goblin Gangster. Errado. Nossa, tá ruim, hein? Eu preciso estudar mais. Bora lá. Agora eu já posso pular aqui o que eu já sei de qual. Vou estudar dança. Onion. 10 da noite. Aqui vai ser chutômetro. Flower Lion e... A noite. Chipsqueak? Não. Goblin Dawn? Ah, Goblin Dawn. Ah. Consegui mais um fragmento azul. Vamos dar uma olhada nos fragmentos que eu peguei até agora? Tem três fragmentos azuis. São sete fragmentos azuis. Em verde são cinco. Ok, olha só onde eu saí. Tá, vamos sair. Vamos voltar. Perigoso demais eu ficar aqui. É bom eu não exagerar as coisas. Durma na minha cama ou durma na cama da mamãe? Hum... Vamos dormir com a mamãe. Já tá grandinho pra dormir na cama da mamãe. Ha, ha. Bora lá. Mais um dia. Ok. Ah, vamos ver o que a gente tem pra hoje. Colocar alguns itens na caixa, né? Não tenho feito isso. Maçã de level 7, olha só. Level 2 de maçã. Marmelada. Eu não preciso de marmelada. Eu vou vender. Ah, hard horn. Vou levar. Eu vou guardar isso. Laranjas. Deixa aí. Hoje é aniversário do Barrett, né? Não posso esquecer disso. Vende as laranjas. Depois eu consigo tantas outras. Horne. Tomate. Tomate eu vou dar de presente pra... Pra... Nathalie. Não posso esquecer de dar presente pros moradores. Bom, bora regar isso aqui. Errou. Fique o turno aí pra aqui. Daqui a pouco fica pronto. Aí a gente já pode... Avançar na Floresta Trace. Vai ser muito bom. Beleza? Ah, eu tô plantando grama aqui também, né? Eu tenho que regar isso. Senão não tem comida lá pros bichinhos. Bora lá. Tem uma hora. Tem uma hora. Beleza Tudo feito aqui Vamos ver o que a gente tem pra hoje então, né? Tá Hoje é aniversário do Barrett, vou ter que dar um presente pra ele Como é que tá os bichinhos aqui? Vamos ver Ah, tem 18 comidas, tô gastando 16 Tá Vamos lá Escovar alguns deles Só pra voltar Vamos lá, o level 10 É rapidinho Bora lá Bora lá Um F, B1, né? Melhor dizendo É, não Não coisou ali, não foi? Ah, 2 em 1 Beleza B3, B2, cadê? Esse lag que dá aqui é mó chato Coisa do meu PC mesmo Apei 3 Agora vamos sair aqui Licença E aí, Jake Ah, tem que regar aqui também Não posso esquecer Não vejo a hora da eu ir vender Começar a vender as ferramentas lá que eu preciso Err attributes Ah,orable Obrigado Isso é evidente Não fizафπα Na casa Não vou sair ... ... E aí Aprete Então, vamos dar uma olhada no quadro de anúncios aqui, no quadro de avisos, quer dizer... Ahn... Derrotar formigas. Ok, é a próxima missão que eu tenho da Tânia. O que é a Lícia? Boa, tenho que esperar até as nove, eu não gosto disso. Hum... Ok. Vamos ver aqui na Floresta? Floresta. Estamos vindo aqui nessas áreas novas aqui, que... Não, não é pra cá não. Não, tem Rune Crystal lá, sim. Aqui ó, Rune Crystal. Queria recuperar um pouco dessas Runeas. Pra lá. Ops. Beleza. Já deu uma boa recuperada. Ahn, tem que regar aqui, né? Paciência. Bora lá. Isso aqui também vai me ajudar a manter a comida dos bichinhos. Pelo menos por enquanto. Até porque eu vou ter que comprar diariamente. Bora lá, bora lá, bora pra aula. É, Barrett. Barrett, eu tenho uma coisa que eu quero que você veja. O que é isso? Poderia dar uma olhada nesse tablet? Eu não posso ler algumas palavras. Ah, a inscrição nesse tablet está esculpido em Earthscript, né? Script da Terra. Earthscript? É um script usado pelos antigos Earthmates. Você pode ler isso? Eu sei que não existe motivo que eu deveria conseguir ler isso, mas eu entendo o que diz. E o que o resto diz? Muitas poucas pessoas ainda entendem a linguagem dos Earthmates. Eu não posso ler muito disso também. Mas isso vai ser uma pesquisa muito interessante. As lendas dizem que é aquele Earthscript que pode convocar as poderosas magias. Sério? A propósito, Sarão. O que? Onde você encontrou isso? É bem, é como você pode ver, eu estava cavando no meu campo e eu meio que escravei isso. No seu campo, você diz? Seu pai era um terrível mentiroso também. Você é igualzinho a ele. Bem, crianças sempre fazem o que vocês dizem pra elas não fazerem. É, é verdade. E eles vão aonde eles não podem. Meu pai era sempre muito rígido. E sempre me dizia o que eu não podia fazer. Acho que é por isso que eu nunca me dava muito bem com ele. Ah, mas você está indo nas dungeons? O que é de errado? Você não vai falar pra ninguém? Eu prometo. Ah, eu estou procurando por pistas sobre meu pai. Pistas sobre seu pai? Sim, eu estou positivo que ele está vivo aí em algum lugar. Minha mãe acredita nisso também. Eu entendo. Eu não vou dizer a ninguém que você está indo nessas dungeons, ok? Sério? Você não vai? Mas me prometa uma coisa, Sarão. Se as coisas ficam perigosas demais, é melhor você tomar cuidado. Sim, senhor. Ok. Ele vai me ajudar a avançar na história, o Barret. E tem aqui um presente pra ele. Bom, vamos pra aula da mana. E Leonel? E... 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 Tem aqui. E... 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 Fertilizantes Fazer esses itens deve ser difícil Pra conseguir os ingredientes Strong Vini Fórmula B Fairy Dust Art Crystal Fórmula C Aumenta Bastante o crescimento Das coisinhas Das plantações Strong Vini Devil Blood Você vai matar o diabo Pra botar o sangue dele lá Art Crystal Green If É esse aqui que eu tô querendo Strong Vine Fire Dust Water Crystal Fixo Fóssil Puta vida, só item difícil A gente conseguiu Art Crystal Valeu Vamos lá É verdade, eu esqueci de trazer As Missing Pages, né Pra Pra consertar, né Vamos lá Fazer acessórios Acessórios de Tritura Tritura, não É Tricotar Small Yarn Ball Small Yarn Ball Small Fleece É por isso que eu guardei Small Fleece Woolly 4 Ball É fácil De conseguir ir matando Oollys Tadinho Medium Yarn Ball Large Yarn Ball Small Fleece Cadê? Aqui Medium Fleece E aí É É pra fazer um cachecol Ahn Woolly 4 Ball Fluff Scarf Apesar de um Large Yarn Ball Large Fleece Woolly 4 Ball Outro Outro Olly 4 Ball Mais outra Caramba Tadinho do Olly Que eu vou matar Pra fazer isso Não pode, hein Pessoal Não pode matar Olly Pra poder fazer Coisinha É muito feio Tô com pena Dos Olly's Agora Se garante Que eu não vou matar Olly Aí Por aí Não Isso é errado Ok Vamos pegar As Missing Pages Pra consertar Os livros De Medication E Curie Ok Vou pegar Minha Water Laser Sei lá Não sei se eu vou pegar Deixa ela aí Mano Conserte os livros Pra mim Vamos lá Vamos consertar Curie Ok Como eu não tenho Eu não peguei Ou eu preciso de mais Curie Deixa eu ver Medication Eu acho que eu vou precisar De mais páginas Pra consertar Tô começando a achar Que é isso Medication Funcionou Estranho Lá 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 Ela cantando Consertando Medication Magic Book Agora sim Tá bem melhor Medication Mas por que eu Ah Entendi Por que não funcionou Porque o Curie Está equipado No meu Ruini Ability Slot Foi mal Foi mal galera Também a tradução Tá zoada aqui Bora lá Agora vai Pronto Consertou o livro Pronto Agora eu tenho Um livro De Curie De Medication Bem melhor Bem melhorado Olha lá São até vermelhinhos Bem legal né É isso aí Curar mais HP Bom Agora eu tenho que esperar Até a tarde Pra isso Pra mais aulas O problema é que já deu 30 minutos de vídeo Vou fazer o seguinte Eu vou Encerrar esse vídeo aqui Eu vou Conversando com alguns Moradores Em off Eu vejo que eu posso Fazer ainda Nesse dia É que dá pra fazer Alguma coisa Deixa eu colocar Um moranguinho aqui Pra Camir Bora lá É verdade Eu tenho que fazer Uma missãozinha com ela Depois eu faço No próximo vídeo Ok Bom Então é isso aí pessoal Muito obrigado por tudo A gente se vê aí No próximo vídeo Essa série vai ser Esse segundo arco Vai ser um pouquinho longo Se eu Não conseguir fazer As coisas um pouco Mais agilmente Então Eu vou tentar né Ser um pouco mais ágil Mas Como tem muita coisa Pra fazer no segundo arco Agora que tem esse lance De explorar danse Esse tipo de coisa As coisas vão ficar Um pouco grandes Longas Amizade E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou e fui E Música